Bem amigos do Dimensão News, muito bom dia pra você. Uma temperatura de 22 graus aqui na praia, no litoral norte do Rio Grande do Sul, Tramandaí, Imbé. E nós estamos no município de Imbé, nesse instante, dentro do ginásio de esportes aqui de Imbé. Tá acontecendo um evento sobre o Novembro Azul. Ó a Kelly, coordenadora, vai nos falar pra você que está junto conosco agora, em todas as plataformas. Seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde vocês estiveram acompanhando o Dimensão News. Muito obrigado pela companhia, um bom dia. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Bom dia a todos. Nós estamos hoje no ginásio municipal Floreal Sala, no município de Imbé, com uma grande ação em comemoração ao Novembro Azul, que é o mês de combate ao câncer de próstata, que é um dos cânceres com maior índice de mortes em homens. A cada 38 minutos, morre um homem no Brasil de câncer de próstata. Então, a gente resolveu fazer essa grande ação, porque o município de Imbé, a nossa administração atual, a gente tem um grande propósito, que o município seja um município saudável. O câncer de próstata, o principal elemento dele é que ele seja descoberto o quanto antes. Então, a prevenção é a melhor maneira que a gente consegue de combater ou de, pelo menos, amenizar essa situação que é tão grave dentro do Brasil. Hoje está acontecendo a livre demanda, é chegar e ser atendido. São consultas médicas, prioritariamente para homens, coleta de exames que já são feitas na hora. O PSA, que é o exame de sangue para ver o câncer de próstata, e junto a gente está fazendo colesterol e glicose também, a coleta imediata aqui. E na segunda-feira, esses exames já vão ficar prontos. Fora isso, também por livre demanda, a gente tem a coleta de testes rápidos, hepatites, sífilis, AIDS. Junto, nós vamos ter avaliação nutricional, onde a gente vê pesagem, medição de altura, índice de massa corporal e orientação com a nutricionista. Nós temos também presente o AMENTE, que é a nossa unidade de saúde mental no município, fazendo também intervenções psicológicas, em grupos, conversas sobre a ansiedade, sobre a carga emocional que o câncer carrega no homem, a dificuldade que o homem tem em procurar, essa resistência que os homens ainda têm em procurar esses auxílios. Nós temos as orientações odontológicas, inclusive com escovação, entrega de kits de higiene bucal, kitzinhos também de álcool gel. Isso a gente está distribuindo gratuitamente para as pessoas. É só vir até o ginásio, até as 5 horas da tarde, essa ação deve seguir. Completando todo esse movimento, a gente tem a vacina. Raquel, só uma pergunta. Nós estamos, você é do município de Embé, estamos em Embé, dentro do ginásio Esportes de Embé. Quero saber se atende também a comunidade em volta. Todo mundo, é livre demanda, é chegar e ser atendido. O pessoal pode vir de Tramandai e pegar uma... Pode vir, pode vir sim, pode vir pegar informações, conversar. Embé, região aqui do lado, vim ao ginásio de Embé, está funcionando agora, hein? Isso mesmo. Enquanto isso, o Alexandre está mostrando aqui em volta, são vários setores, vários setores que estão atendendo a população. Já teve uma demanda grande pela manhã, deu agora uma paradinha e está começando a entrar gente de novo. Isso mesmo, né? A gente sempre tem aquele primeiro boom da manhã, onde o pessoal estava um pouco ansioso, mas está fluindo tranquilo, não tem grande demora, não tem grande espera. E como são várias atividades, mesmo que tenha que esperar alguma coisa, como a consulta médica, pode aproveitar e fazer um reiki ou fazer uma aula de yoga, que também está sendo oferecida dentro do ginásio. E junto, a gente tem, como nós estávamos conversando, a vacinação, que a proposta é colocar em dia todo o calendário masculino e também covid e gripe. E é essa a proposta. A gente espera, então, que o pessoal venha. A gente está aqui esperando e a gente quer que realmente as pessoas cheguem no município, sejam atendidos e saiam daqui com muita saúde. Bom, para você, telespectador, agora que está ao vivo, Alexandre, dá uma conferida ali, vê se tem alguém querendo falar com a gente, alguma pergunta para a Roquelle, que ela possa responder. O pessoal que está ao vivo agora pode perguntar, ela responde para vocês. Hoje vai até às 5 horas da tarde, aqui no ginásio de Imbé. O Dimensão está ao vivo aqui, levando para vocês. São vários setores. Não paga nada para entrar. Basta trazer um documento de identidade. Isso, isso mesmo. Assim, volta a dizer, a gente quer que os homens cheguem até nós. Se o homem vem, a esposa quer vir junto, o filho quer vir junto, venha. Tem várias atividades que a gente está fazendo. Enquanto os meninos ficam fazendo a sua consulta, o resto da família pode usufruir das outras atividades que estão acontecendo. A gente junto aqui faz aferição de sinais e glicose. Então, também pode ser livre demanda. Não é só para homens, mulheres, adolescentes. E aí, vem, venha e seja atendido. E volta a dizer, saia com bastante saúde. Gente, esse telespectador, você que está junto conosco, é aqui no ginásio de Imbé. Ao lado de Tramandaí, vai ficar aberto até às 5 horas da tarde. Esse evento do novembro azul é muito importante. Vale a pena conferir. Mais ou menos quantos setores nós temos aqui, Roqueline? E agora, vamos ver... Mais de 10, né? É, isso sim. Mais de 10 setores. Mais de 10 setores para poder divulgar tudo. Isso aí. E cada, né, nós montamos esses estandes. Então, por isso, as pessoas podem vir e ir passando de estande em estande e aproveitar todas as atividades. Bom, passando esse evento de hoje, que termina às 5 horas da tarde, aqui no ginásio de Imbé, isso passa as salas de postos, né? Isso. Como é que vai funcionar? Assim, o novembro azul, né, há algum tempo já o Ministério da Saúde, ele tem lançado essas campanhas e determinado alguns meses e determinando a que mês, né, a qual atividade esse mês é alusivo. Como o outubro rosa, nós temos agora o dezembro vermelho. Cada um, ele propõe um... ele faz uma proposta, né? O outubro rosa, no caso, que seria o mais... que é o que o pessoal conhece mais, saúde da mulher. Novembro azul, saúde masculina. O dezembro, que é o próximo, ele vem pelo combate à AIDS. Então, são meses que a gente vai propondo. Nesse momento, esse evento, ele encerra as grandes atividades que foram feitas durante todo o mês nos postos. Claro que, assim, a saúde masculina, como a saúde em geral, ela não descansa nunca, né? A gente continua fazendo todos os atendimentos. Nós temos hoje, no município, três unidades de saúde da família, com médicos da família, que atendem, né, das oito ao meio-dia, da uma e meia, cinco e meia, e atendem toda a sua comunidade. A partir de janeiro, nós vamos ter, também no centro, mais duas unidades novas. Quer dizer, nós vamos ter 100% de cobertura dentro da atenção básica, que é aquela porta de entrada da saúde do município. Volto a dizer, é uma preocupação do município que isso realmente acontecesse, né? Nós temos um grande apoio do nosso prefeito, né? Do prefeito Wicke, e do nosso secretário Thierrys, assim, que realmente a gente faça um atendimento de qualidade, que a gente consiga acolher essas pessoas e atender as suas necessidades. Hoje, por exemplo, ninguém sai daqui sem alguma orientação. Então, quer dizer, chegou aqui, vai levar alguma coisa pra casa. Vai levar uma orientação, vai levar um esclarecimento. Então, assim, venham, participem, e o resto do ano seguem as atividades normais. A saúde nunca descansa, né? A gente tá sempre trabalhando. Obrigado, Raquel. Não, de nada. É sempre disposição. Bom, ela tá atendendo com as suas equipes aqui até às 5 horas da tarde, no ginásio de Imbé. Venha você pra cá, fale com o pessoal, porque tem muito tempo. Tem uma tarde inteira desse sábado pra você trazer o seu documento e chegar aqui. É gratuito. Vale a pena. Olha só, hein? O Alexandre já mostrou que tem dispostos de atendimento aqui dentro do ginásio de Imbé. Ok? José Bueno para o Dimensão News. Um bom dia.